O ano de 1962 foi de altos e baixos para o técnico Aimoré Moreira. Em junho, atingiu a glória ao conquistar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Mas em novembro, amargou a derrota, quando o Esporte Clube Taubaté, sob o seu comando, foi rebaixado no Campeonato Paulista. Saiba mais lendo a nova edição do Almanac Taubaté. Legenda Adriana Zanotto